Então, começamos! Finalmente, depois de algumas semanas de sucesso, meio planejando e organizando nossos estudos aqui, a gente está voltando e muito felizes, porque hoje nós conseguimos reunir vários parceiros aqui do Educarte Estudo, vários amigos nossos, e a gente já começa com uma novidade nesse novo horário, nas quartas-feiras, às 10h11, esse horário é meio quebrado, mas é para justamente a gente já entrar no clima desse novo módulo, módulo 4 do estudo. A gente, como eu estou falando agora, a gente está no quarto módulo, a gente já passou por outros três módulos em que a gente estudou diferentes tipos de obra, no primeiro módulo a gente estudou o livro da Dora Encontre, que trazia vários princípios básicos sobre educação, sobre evangelização e que são princípios norteadores desse trabalho de educação. Depois a gente viu uma obra sobre currículo, então a gente deu uma pincelada em várias correntes diferentes que influenciaram no desenvolvimento de várias perspectivas sobre o currículo. Depois voltamos para uma obra espírita da Luciana Moisés, Evangelização Mudando Vidas, e hoje a gente vai iniciar esse quarto módulo com um livro que não é espírita, mas que fala sobre criatividade. O nome do livro é Um Toque na Cuca. A gente está saindo bastante do nosso território conhecido, digamos assim, mas eu acho que é um tema muito interessante para a área da educação e para a evangelização, porque nada como ter uma quebra de rotina, uma quebra daquilo que a gente faz automaticamente para alimentar e incrementar as nossas ações pedagógicas, as nossas ações educacionais. Então, o que eu vou falar? Vamos primeiro dar uma passada aí pelo pessoal, né, para a gente dar um oi. Eu vou começar para a rotina. Vou continuar aqui em Araraquara e vou dar um oi para a Paula, que hoje está aqui presente conosco. E aí, Paula, tudo bem? Oi, boa noite. Eu agradeço de novo pelo convite. É muito bom estar aqui com todos. E para mim, assim, tem um significado ainda mais especial estar de volta, que é um sinal de cura aqui na minha família e eu poder estar aqui com vocês. Ah, obrigada. Que legal, Paula. Muito bom ter você aqui com a gente nessa noite. Vou passar a bola, então, para os nossos amigos lá de Macaé, Virginia e Paula. Quanto tempo! Como vocês estão? Olá, pessoal. Uma noite. Depois de uma temporada aí afastados, com muita saudade, finalmente estamos retornando aí, muito felizes. Obrigada pela oportunidade. e vamos, mais uma vez, estudar, crescer e tocar. É um prazer. Isso aí. Agradeço também o fato de nós estarmos retornando e com o desejo de contribuirmos, né? Contribuirmos também com toda a nossa experiência, essa parte do toque na mente... Toque na... Na puca. Desculpe. É realmente uma coisa que a gente já vem fazendo até em outros cursos. Acredito que vai dar para agregar bastante. Muito obrigada, gente. Com certeza. Vai ser muito boa a contribuição e a participação de todos vocês. É muito bom ter vocês aqui. Vou passar a palavra para os nossos amigos de Floripa, Persi, Milene, Felipe. E aí? Como estão? Tudo bom, gente? Então, para a gente também é uma alegria ter quase todos presentes novamente, né? Vamos aguardar os outros, mas com o que temos já está muito bom. Está bom até demais. Nada que impeça a volta dos outros também. Então, vamos lá, que vai ser uma temporada de estudo muito legal e vai brotar muita coisa boa aí para os nossos trabalhos, com certeza. E, claro, se pudermos contarmos sempre com a participação de todos, né? Porque nada criativo ter uma pessoa só ou duas pessoas, assim, é quanto mais. Jesus disse que dois ou mais, eu já estarei presente. Então, precisamos de dois ou mais aí para ser criativos. Ah, é isso aí, Persi. Valeu. E eu vou deixar o Eduardo por último, porque hoje é ele que vai apresentar esse primeiro capítulo. Na verdade, tem a parte introdutória desse livro. E depois o primeiro capítulo que vai... Eu vou deixar ele falar, tá? Mas, de qualquer forma, essa obra é diferente, porque ela vai falar sobre criatividade e vai falar sobre o que nos impede de... Criatividade e como que a gente pode fazer para tentar ser um pouco mais criativo no nosso dia a dia. Então, eu espero que todo mundo aproveite esse estudo de hoje. E eu passo já a palavra para o Eduardo, para ele dar um oi e começar já a apresentação. Valeu. Bom estudo para todo mundo. Beleza. Boa noite, gente. Muito bom estar com vocês aqui todos. Que bom que o pessoal já lembrou. A gente tem a participação também, depois, nos próximos encontros aí do Elvis, né? Lá de Manaus, do Lucas também, de Sertãozinho. Enfim, conectando diferentes lugares aí do Brasil para a gente pensar em educação, né? E hoje, a partir dessa provocação que é a criatividade. Eu vou pedir para quem estiver nos acompanhando e os nossos participantes aqui debatedores a terem suas mãos aí nas suas mesas próximas de vocês papel, lápis ou caneta. Beleza? E aí eu vou auxiliar... Bom, nas outras temporadas, a gente fez os estudos organizados da seguinte maneira, né? Por blocos da nossa obra-base, do livro que a gente está estudando, a gente faz... Um de nós aqui dos debatedores expõe por um certo tempo, depois abre o debate. Não rolou tanta criatividade ainda para mudar esse formato, mas quem sabe, no decorrer aí, a gente vai pensando em novas formas. Mas hoje vai funcionar mais ou menos assim. Eu vou expondo aqui algumas coisas e no final a gente vai abrir para o debate. E eu citei o Lucas e ele chegou. Então, antes de eu começar o debate, eu estou vendo ele aqui, eu acho que a gente pode passar... Parece que tem uma tela lá. A gente vai passar para ele. Fala, Lucas! Lucas, tudo bem? Opa! Tudo bom? Muito bom. Ah, pode. Viu? O que é? Quem que está? O Lucas está no ar. Fala, Lucas. Oi? Você está no ar. Oi, bom. Estou atrasado. Beleza. Então, vamos seguindo, não, homem? Vamos jogar aqui na tela. Lucas, você vai... Opa! Aqui. Aí. Galera, vocês estão vendo esse primeiro desafio? Eu vou pedir para vocês acenarem com a mãozinha assim, dando um ok, um curtiu, isso, beleza. Então, cara, esse aí é o primeiro desafio para a gente pensar. Ele foi postado hoje à tarde, hoje pela manhã, na verdade, na nossa página do Facebook. E eu peço para que vocês, rapidamente, reproduzam essa tela, essa imagem aí, esse ligue os pontos, ponto 1 e ponto 2, num papel. Rabisca aí, rapidinho, uma resposta para isso. Não vou dar muito tempo e eu vou seguindo. Mas, enquanto eu vou falando, vocês já vão rabiscando aí uma resposta de vocês para este dilema. Ok? Galera, é o seguinte, o nosso tema, o nosso assunto, nesse primeiro momento, vai ser o primeiro capítulo que se chama A Resposta Certa, de um toque na cuca. Claro, antes, como a Anau me falou, a gente vai tratar um pouquinho da introdução, do prefácio dessa obra, mas, antes mesmo, eu vou fazer aqui uma breve exposição de quem é Roger Van Olsch, que é o autor desse livro Um Toque na Cuca, né? Pegando aqui só uma descrição dele na internet mesmo, é um cara aí que nasceu em 1948, 70 anos, né? É isso. Então, o cara é um escritor, inventor, fundador e presidente da Creative Think, empresa de consultoria baseada na criatividade, o cara palestra sobre criatividade e inovação, né? Eu gosto dessa outra definição aqui da Wikipédia. É um orador americano, organizador de conferências, autor e fabricante de brinquedos, cujo foco tem sido o estudo da criatividade. E, de fato, ele tem um baralho que é bem interessante que fala sobre criatividade e ele tem umas coisas lá como se fosse uma espécie de cubo mágico, uns joguinhos lá que ele cria que é... talvez seja o que... Enfim, é bem interessante o trabalho dele nessa área lúdica. Bom, mas o que é essa obra, Um Toque na Cuca? Aí a gente tem a capa do livro, o título original dele é o On the Side of the Head, traduzido como Um Toque na Cuca. E esse livro, ele é de 1983, cara. Livro... Há bastante tempo. E a gente... Bom, aqui eu ia falar que tem a idade de algumas pessoas aqui, mas vamos seguindo, porque o que interessa é isso aqui, nesse primeiro momento. Do lado esquerdo do slide, a gente tem a sequência do sumário da obra, tá? O conteúdo dessa obra. Então, hoje, particularmente, a gente vai tratar um pouquinho da apresentação, do prefácio, da introdução e do primeiro capítulo, que é a resposta certa, o número um, né? E aí depois a gente vai ver ali que tem até o décimo e um finalzinho ali. Mas vamos lá. Seguindo, falando um pouquinho da apresentação, quem faz a apresentação do livro é um cara chamado Nolan Bushnell. e o Nolan, ele é engenheiro elétrico e ele é o fundador da Atari, né? Para quem teve videogame, jogou um Atari, tem ali esses retratos dele, né? Todos, esses aí são o Nolan, né? A primeira ali, em preto e branco, um pouquinho na época em que ele inventou o Atari e como está hoje, o Nolan. E aí, rapidinho, nessa apresentação, o que dá para destacar, são essas frases que eu deixei aqui no slide, né? Nolan diz o seguinte, eu pessoalmente acho a inovação muito divertida, o destaque ali para a palavra divertida é meu. Foi isso que me motivou a tentar várias coisas que eu fiz. E o destaque para a palavra tentar também, né? É legal porque a gente fala em divertido, a gente está falando em prazer, algo que proporciona satisfação, bem-estar, mas, ao mesmo tempo que o Nolan fala isso, ele demonstra que é preciso expor-se, né? Por esse uso do verbo ali, tentar, tentar indica que não necessariamente vai haver sucesso, garantia, né? Precisão. Mas, há a necessidade de se expor, de tentar fazer algo. Bom, o Nolan também identifica duas características entre as pessoas que ele julga como inovadoras, como criativas. Diz ele, descobri que os inovadores têm algumas características em comum. Uma delas é o sentido de urgência, né? E ele fala que ele gosta de fixar prazos difíceis de serem executados, né? Gosta de fixar prazos difíceis para mim e também tem paixão pelo que fazem. Então, aqui, as duas características que ele destaca, né? O sentido de urgência, de trabalhar essa coisa na correria, porque, sob pressão, as coisas funcionam e ter paixão pelo que faz. Isso é a forma como ele trabalha. Não necessariamente a gente vai aceitar ou dizer que não dá pra trabalhar com outro tipo de prazo, mas enfim. Bom, e ele termina essa apresentação, esse texto inicial, falando um pouco exatamente do que propõe essa obra, que são os tais dos bloqueios mentais, que é o conteúdo que o Roger Van Ousche vai discorrer ao longo de toda a obra. A apresentação do livro é seguida pelo prefácio escrito pelo próprio autor, claro, e daí não precisamos adiantar nada aqui, porque agora a gente vai realmente tratar. Na introdução da obra, o Roger Van Ousche já inicia pedindo que a gente separe um minutinho pra responder esses questionamentos. Ele sugere assim, gasta um minuto, mas me responda essas perguntas, né? Quando ocorreu sua última ideia criativa, e aí tem até as opções, fica até mais fácil. Se foi nessa manhã, se foi ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, que ideia foi essa? E qual a sua motivação para ser criativo? Eu vou deixar um silêncio aqui, não por um minuto, mas por 30 segundos pra que a gente faça esse pequeno exercício de pensar nisso, nessas perguntas. E também, já vou até especificar um pouquinho mais a pergunta. Quando que ocorreu a sua última ideia criativa no que diz respeito à educação? Que ideia foi essa no âmbito da educação? E qual a sua motivação para ser criativo no âmbito da educação? Lembrando que vocês têm papel e caneta aí, então, se possível, dá uma rabiscadinha aí, guarda essa ideia pra gente poder compartilhar depois e utilizá-las também no nosso debate. Tranquilo? Seguindo. Bom, na introdução, o nosso amigo Roger Van Walsh, ele trata exatamente, ao falar em ideias novas, ele mostra pra gente que o pensamento... Opa, calma aí que eu tô no slide errado. Aqui, ó. Ele se pergunta, então, mas por que ser criativo? Tá? Pro Roger Van Walsh, que vai gastar aí uma obra inteira sobre isso, ele lembra de dois grandes e bons motivos? Primeiro, porque a gente vive num mundo de mudanças e mudança significa que existem novas informações disponíveis, acessíveis, e se você tem novas informações, novo material, obviamente que a forma de resolver os problemas também serão modificadas. Então, num mundo de mudanças não dá pra ficar pensando sempre igual porque o material que você utiliza, que é o conhecimento para pensar, vai ser diferente, logo, as soluções vão ser diferentes e os problemas serão diferentes também. Então, por que ser criativo? Uma, porque a gente vive num mundo de mudanças que requer, então, novos pensamentos, né, transformações, e outro, que eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar, que é divertido, que causa prazer criar. O pensamento criativo, segundo o Roger Van Walsh, é o sexo da nossa vida mental, né, então, tá aí. Seguindo, o nosso autor vai tratar do pensamento criativo, e aí ele discorre um pouquinho pra, exatamente, pra falar que o conhecimento, os saberes são a matéria-prima para o pensamento criativo, mas a necessidade que o inovador tem de assumir um outro tipo de comportamento, né, mais ativo, mais questionador, que vai realmente garantir com que ele consiga colocar esse conhecimento em favor de uma criação. Ou seja, o Roger Van Walsh diz que conhecimento é matéria-prima para as ideias criativas, porém, não basta ter conhecimento. Pra se ter a ideia, as transformações, o pensamento inovador, a gente precisa de uma outra postura, a gente precisa de uma postura mais ativa, questionador, capaz de assumir outras perspectivas, conseguindo combinar, trocando funções, significados, por aí vai. A verdadeira chave para tornar-se criativo é dizer, está no que você faz com o conhecimento que tem. Por isso que a gente vai reconhecer pessoas criativas que não necessariamente têm conhecimento, mas porque têm essa postura, e aí conseguem ser criativos dentro do seu repertório, como também pessoas que têm muito conhecimento, mas que não conseguem ser criativos porque não manipulam toda essa matéria-prima para o processo criativo. Bom, ele cita o exemplo do próprio Nolan Bushnell que fez a apresentação da obra, um questionamento que ele tem diante da televisão, ou seja, ver televisão, a gente já entende o que é ver televisão, mas o Nolan, um pouco questionador, ficou pensando, pô, mas eu não posso conversar com a TV, eu não posso fazer com que ela me responda, eu não posso brincar com ela, eu não posso jogar com ela, e desses questionamentos e também do seu conhecimento, lembrando que ele é engenheiro elétrico, ele desenvolveu o primeiro videogame, e aí tem ali a referência ao tal do Pong, 4 Home TV, um superjogo que ele desenvolveu e que é o precursor dos videogames, tranquilo? Seguindo, mas por que que nós não pensamos em coisas criativas com mais frequências? Pergunta o autor, ainda na introdução, e aí ele indica dois motivos, primeiro, um, porque não é preciso, diz ele, se você se levantasse de manhã e começasse a questionar o significado da torrada, provavelmente não chegaria ao trabalho, ou seja, permanecer nos trilhos do pensamento de rotina possibilita que a gente faça o que tem que fazer sem pensar ou de uma forma mais automática, porque o resultado já esperado, já é o previsto, enfim, por aí vai, então em muitas das situações não há necessidade, mas em outras situações a gente não consegue pensar com mais frequência em coisas criativas porque a gente possui algo que é o principal item dessa obra, o que ele chama de bloqueios mentais. Abre astas, postura que bloqueia o pensamento no esquema do status quo e que nos mantém pensando mais no mesmo. Tais atitudes são necessárias para quase tudo que fazemos, mas representam entraves quando tentamos ser criativos. Isso ele está falando dos bloqueios mentais, mas o que que é? Mas que diabos é isso de bloqueio mental? O bloqueio mental para o Roger Van Hout são como se fossem enunciados frases que ficam meio que martelando o pensamento e à medida que o pensamento vai fluindo, vai rolando, essas frases elas funcionam como se fossem filtros, como se fossem um critério, uma análise para o que você está pensando. Por muitas situações, esses bloqueios eles são necessários para fazer a coisa meio que andar diante de muitas das situações da vida. Porém, em outras, eles agem exatamente como inibidores de ideias criativas, ideias que vão transformar, que vão sair da rotina. Esses bloqueios são então enunciados, eles funcionam como uma espécie de frase mesmo na nossa cabeça e se eu ler aqui os 10, provavelmente você talvez já tenha se identificado com algum deles ou já tenha pensado em algum deles no momento que alguém te perguntou, te fez alguma provocação em que você precisava ser criativo, talvez você tenha pensado alguma dessas coisas. Primeiro, um, a resposta certa, 2, isso não tem lógica, nossa, isso parece, acho muito comum, né? 3, siga as normas, 4, seja prático, também, 5, evite ambiguidades, 6, é proibido errar, nossa, esse é cruel, 7, brincar é falta de seriedade, 8, isso não é da minha área, também, pega bastante, 9, não seja bobo, e 10, talvez, realmente, o que mais a gente vai escutar e a gente vai poder compartilhar até aqui entre a gente, que é eu não sou criativo, esse é um bloqueio que atinge bastante as pessoas. Bom, mas vamos lá, como que a gente rompe esses bloqueios? Tá? Existem, pro autor, dois caminhos pra gente romper os bloqueios. Primeiro, seria desaprendendo um pouquinho eles, como se fosse uma espécie assim, ó, vamos desligar, agora é hora de ser criativo, então vamos desligar o bloqueio pra gente poder ser mais criativo e depois a gente liga ele de novo, tá? Isso é possível se a gente conhecer os bloqueios. Mas vamos lá, então, diz o autor, sem a capacidade de esquecer temporariamente o que a gente sabe, a cabeça fica atravancada com respostas prontas e nunca se tem a oportunidade de formular as perguntas que saem do caminho usual para novas direções. Como as atitudes que criam bloqueios mentais foram todas aprendidas, uma chave para abrir esses cadeados é desaprender temporariamente uma por uma. Então, se você consegue reconhecer um bloqueio como esse, opa, você já consegue, ah não, aqui eu estou me bloqueando. desliga ele rapidinho, tenta gerar ideia, depois, se for necessário, religa e por aí vai. O Roger Von Osh, ele descreve que esses bloqueios, eles surgem exatamente por uma questão de convivência, de praticidade do dia a dia e também pelas nossas crenças, né, a escola tem um papel bem forte na criação de alguns desses bloqueios, a religião, a mídia, a família, enfim, são, a nossa inserção na sociedade faz com que a gente crie alguns desses bloqueios. Bom, mas a outra, outra forma de você acabar rompendo esse bloqueio é por meio de um toque na cuca, que inclusive é o título do livro, na versão traduzida. Todos nós precisamos às vezes de um toque na cuca para nos livrar dos padrões rotineiros, nos forçar a repensar os problemas e nos estimular a fazer novas perguntas que levem a outras respostas certas. O toque na cuca são aquelas situações, circunstâncias que, cara, mesmo com bloqueio a gente acaba sendo mexido, nos provoca, são provocações. E aí o Roger Von Osch ele enumera na obra ali algumas, alguns exemplos de toques, eu vou só colocar alguns aqui para a gente, e diz aqui, ele pode ser provocado por uma demissão ou por você não receber um aumento por merecimento, ou seja, cara, foi alguma coisa que te sacudiu e faz você pensar diferente. Pode acontecer quando você está procurando um nome para um novo cachorrinho de estimação e seu filho Felipe de quase um ano de idade diz, opa não, não é isso que está dizendo, não é Percival, e seu filho de três anos diz, ele vai se chamar quatro horas. Pode ocorrer quando depois de ficar duas horas tentando resolver um problema você faz uma pergunta que é exatamente contrário da que orientava a abordagem anterior e isso resolve o problema. Talvez aconteça por alguém lhe mandar flores sem nenhum motivo, você fica intrigado e nessa situação de desestabilização já pensa diferente ou pode decorrer de um paradoxo, como por exemplo, o que acontece com o seu colo quando você se levanta. Ele desaparece, né? Sei lá. Enfim, onde que eu estou? Beleza. O primeiro bloqueio daquela lista é a resposta certa. Então a gente vai agora tratar um pouquinho desse primeiro bloqueio, tá? Para falar do primeiro bloqueio, o Roger, ele inicia com uma reflexão acerca de onde que nós aprendemos a pensar, né? Em que situação da nossa vida que a gente aprende como sujeito a pensar nas coisas. E ele aponta a escola como um local, né? Uma instituição muito responsável, né? Nessa estruturação do nosso pensamento. A escolarização, o ensino, ele tem uma carga enorme na nossa vida e ele é responsável muito da forma como a gente utiliza a linguagem, o pensamento e por aí vai. E aí diz o Roger Van Walsh, o seu treinamento educacional fornece muitos dos conceitos que você usa para ordenar e compreender o mundo. A gente aceitando isso, a gente vai seguir assim de forma. Opa, me perdi. Aqui, ó. Reconhecendo essa grandiosa função da escola, desse sistema educacional, o Roger, ele também aponta o problema que no formato do sistema escolar, do sistema do ensino, que está pautado na busca por uma única resposta certa. E se a gente lembrar um pouquinho da nossa vida de aluno, a gente vai identificar muitas dessas situações. é uma quantidade, uma proporção muito grande de atividades, de exames e de rotinas que envolvem apenas uma resposta certa. Ou seja, a gente acaba ficando condicionado que os problemas são resolvidos, que os problemas possuem uma resposta ou ainda o comportamento de que encontramos a resposta passa para o próximo problema. Encontrou a resposta, passa para o próximo problema. Então a gente fica nessa busca pela primeira resposta. e aí vem uma provocação que aparece no próprio livro, que é, e aí a gente vai poder fazer agora, e eu até vou pedir uma ajuda da Naomi aqui para a gente compartilhando as telas, que é, utilizando um papel e a caneta e o lápis que você separou, vamos fazer um, rapidamente, esse exercício. Qual é a metade de oito? O Percival, tem que tomar cuidado aí que a gente já discutiu isso, né, Percival, nos encontros anteriores, ele sabe o que a gente pode explorar nessa brincadeira, mas vamos lá. Quem respondeu aí, qualquer uma das respostas, por favor, joga na tela aqui, tipo um papelzinho assim, para a Naomi poder compartilhar, pode ser? Qual que é a metade de oito? Joga aí no papelzinho, bota na câmera aí para a gente ver. Eu vi que os... Aproxima aí da tela para a gente ver se fica visível aí. Ah, gente, não vai ficar com medo de errar, né? Essa aula vocês... Aí, ó. Aproxima aí um pouquinho, Virginia, vamos ver se a gente consegue enxergar o seu. Ah, legal. Legal. Já saiu. Já não deu uma resposta, né? Vocês já vieram com três respostas, né? O que mais aí que tem? Mais alguém? Alguém tinha apontado? Era a Paula que tinha apontado? Paula, aponta de novo para a gente poder jogar? Não, quem que era? Quem que tinha apontado? Perci? Percival? Perci, foi você. Ó, o Lucas, o Lucas. Espera aí, Lucas. Mantenha aí um pouquinho. Quatro. É, muito criativo, né? Tá errado? Tá errado, por acaso? A gente não tá falando de criatividade, a gente tá falando aqui na resposta para o problema. Qual que é a metade de oito? Quatro. Beleza? Mas tem que considerar que o outro é engenheiro, né? Ah, não faz isso, não. Não faz isso. Vamos lá, Eva. Ah, mas é o que primeiro, né? Tá mais latente, digamos assim, né? É, é claro que... Volta ali, por gentileza, no slide. É claro que se a gente ficar, né, nesse discurso inicial de criatividade, falando a resposta certa, criticando a escola, a gente já tá aqui meio que, opa, nos sentindo desafiados a pensar numa resposta diferente. Mas, em situações corriqueiras, cara, se alguém perguntasse qual que é a metade de oito, rapidamente a gente poderia responder, né, quatro. E a resposta está certa, não é verdade? Né? Essa é a resposta certa. Mas, aí a ideia é fazer o exercício e romper com isso, com a resposta certa. Ou seja, a gente pode tentar buscar uma segunda resposta certa. Ou aí, no caso do pessoal de Macaé, que mostra realmente que são espíritos evoluídos e que já merecem ir para outro planeta, a gente já aponta três respostas. Tem mais ainda, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui um pouquinho. A respeito desse bloqueio mental de a resposta certa e dessa nossa busca, em geral, por uma primeira resposta, e quando encontra a resposta, acha que já solucionou o problema, o Roger Valor, ele só destaca, né, que a primeira resposta é aquela mais do cotidiano. Se a gente buscar uma segunda resposta, ela já costuma ter um caráter talvez mais inovador. Porque provavelmente ela já passou por cima de alguns dos bloqueios. Então, uma das técnicas para, inclusive, achar uma segunda resposta é a gente começar a mudar um pouquinho a pergunta. E aí, nessa brincadeira de olhar um problema com diferentes perguntas, ou traçar diferentes perguntas para o mesmo problema, ele conta uma pequena historinha que eu vou pedir a licença para ler aqui para vocês, que eu acho que é muito, ela ilustra muito bem essa situação. Um exemplo de como tal estratégia, no que ele se refere a buscar novas perguntas para o mesmo problema, tá, pode funcionar, é o seguinte. Há alguns séculos, um flagelo curioso, mas mortal, começou a graçar numa pequena localidade da Lituânia. O estranho da doença era sua manifestação inicial sobre a vítima. Tão logo a pessoa contraía, entrava num coma tão profundo que parecia morta. A maioria dos doentes morria em 24 horas. Ocasionalmente, porém, algum espírito mais resistente, tal como os de Macaé, conseguia voltar à tona e recuperar a saúde. O problema era que, às vésperas do século XVIII, a tecnologia médica não era muito avançada e ficava difícil saber se uma vítima estava morta ou viva. A bem da verdade, isso nem era tão importante. já que a maioria, na realidade, estava morta. Até que um dia descobriram que alguém tinha sido enterrado vivo. Os moradores da aldeia ficaram tão alarmados que convocaram uma assembleia para decidir o que poderia ser feito para se evitar a repetição do fato. Depois de muita discussão, a maioria concordou com uma providência. Foi decidido que se deveria colocar água e comida junto ao corpo em cada caixão. até um respirador seria feito, indo do caixão até a superfície. Embora dispendiosos, tais procedimentos seriam válidos se salvassem alguma vida. Outro grupo trouxe uma segunda solução correta e menos onerosa. A proposta era implantar uma estaca de 30 centímetros na tampa de cada caixão, exatamente no local correspondente ao coração da vítima. Assim, quaisquer dúvidas existentes sobre se a pessoa estava morta ou viva seriam eliminadas tão logo o caixão fosse fechado. Soa talvez meio bizarro essa solução, mas o fato é que esses dois grupos, o Roger Von Walsh vai mostrar, eles pensaram diante para a mesma situação em perguntas diferentes. Eles olharam o problema e fizeram uma formulação diferente de uma pergunta e a partir dessa diferença de pergunta diferentes soluções. O primeiro grupo pensou o que devemos fazer caso alguém seja enterrado vivo. Enquanto que o segundo grupo deve ter pensado alguma coisa como como podemos ter a certeza de que todos os enterrados estão mortos. Enfim, se nós exercitarmos novos olhares para os problemas, refazer a pergunta é uma estratégia para que você supere esse bloqueio de a resposta certa. A busca por novas respostas passa por refazer o tipo da pergunta. Beleza? E é assim que ele fecha o capítulo sugerindo exatamente a busca pela reformulação dos problemas. brincando, invertendo perspectivas, fazendo jogo de palavras, enfim, aí vai de cada um. Bom, mas partindo então de um repensar do problema, a gente pode continuar aqui rapidinho e repensar aqui qual que é a metade de oito. E aí a gente pode repensar o problema. Acho que agora pode até... Não, não pode. Eu ia dizer que dava para liberar aqui a tela, mas daí a gente perde os slides. Qual é a metade de oito? Você pode pensar na quantidade que esse algarismo representa, oito, e aí a gente tem a resposta que é o quatro. Ou a gente pode começar a pensar em outros tipos de perguntas. Qual a metade de oito? Se a gente pensar na palavra oito, parece? Você tem que ativar para ver o seu nome. Eu não sei se aparece invertido lá, será que aparece? Enfim, mas oito, pode ser oi, a metade de oito pode ser oi, pode ser to, pode ser a palavra cortada num corte longitudinal, longitudinal, pode ser tal como fez o pessoal de Macaé, a representação do algarismo mesmo cortada que parece um três ou parece uma letra E, né? Ou só um zero ou um O, não sei se eu falando fica visível tudo isso, mas são formas diferentes de ver a pergunta e aí a gente vai ter essas situações. Galera, eu acho que é isso, tá? E aí agora a gente pode iniciar a nossa conversa exatamente mostrando agora, compartilhando, ligando os microfones e compartilhando a... eu volto aqui. A nossa perguntinha inicial, que eu ligue os pontos. vamos compartilhar o que vai ser? Quem começa? Quem fez, né? Eu fiz, mas eu fiz anotações. Mas mostra. O meu é bem criativo. Diga os pontos, um e dois, tá ligado. Quando eu fiz o primeiro traço, ele não lhe corta, aí ele foi pra baixo e daí eu tive que fazer um remendo aqui. Mas você uniu os dois pontos? tá certo? Tá certo. Mas a gente pode pensar talvez em outras formas de ver esse problema. Mais alguém fez? Aí, Percival. Vamos ver aqui do Percival. Ó, Percival, ó. Vamos ver. Ah! Percival, ele pensou assim, ó. Como posso unir os pontos e deixar as pessoas hipnotizadas? que mais isso aí? Ó, o Lucas. O Lucas aqui. Ô, gente, pode ligar o microfone que agora a gente vai conversar mesmo, tá? Não tô vendo, Lucas. Ondas. Ah, é um surfista de sertãozinho. É, cara. Vou ter certo? Vou ter certo. Vamos ver aqui que pode matar ele. Mostra ele, Virgínio. Ah, é oi. A Paula fez para ela. Eu acho que eu tô procurando a resposta certa, que não tá saindo nada. Vamos ver aí, Paula. Ah! Houve dois espermatozóis. Um pra um lado, outro indo pro outro. A gente pode começar já falando de educação, como que isso se reflete, mas vamos só exercitar o pensamento de como que a gente pode repensar ou reformular esse problema de ligue os pontos. A gente pode brincar com essa palavra ligar, né? O que é ligar? Unir. Esse é o que qualquer pessoa que lê e já conhece, né? se a gente tem com esse tipo de exercício, vai fazer, vai pensar que é unir. Aí poderia pensar no ligar com outro significado. Ah, pensando na palavra unir, eu imaginei uma outra forma de ligar eles. Como? Isso aí. Dobrando assim, a folha, assim, ó. Ah, garoto. Show. Legal. Também dá, né? Aí o Lucas também fez. Uma vez, cara, eu vou dizer pra vocês que eu, no final das avaliações, eu deixava alguns exercícios, assim, pros alunos fazerem, né? Alunos do Fundamental 2. Uma vez um deles desenhou uma tomada, duas tomadas. E aí saiu do ponto, como é que foi a tomada lá? Sei lá como é que é o nome? E ele ligou. Os dois pontos. Cara, eu achei sensacional. Esse moleque aí vai aí, né? Criatinho. Achei sensacional. Mas é isso. Vamos lá, deixamos aberto aí pra vocês, Nalda. Então, primeiramente, a gente agradece ao Eduardo por ter vindo a apresentação dessa parte inicial do livro. Eu acho que só a introdução já daria uma certa desestabilizada, né? naquilo que a gente fala de um momento lindo ou daquilo que a gente espera de ter dentro de um pouco de estudo, né? Eu acho que esse livro, eu estava até pensando nesse livro, esse tema, seria muito legal se a gente conseguisse estudar presencialmente. Eu acho que a gente conseguiria criar diversas dinâmicas e situações em que a gente tivesse que, fisicamente, presencialmente, resolver algum problema, né? Mas enfim, espiritualmente, ainda bem que a gente tem essa essa tecnologia, né? Pra nos ligar, ligar os pontos, ligar as pessoas. Mas, então, acho que é mais um outro desafio, né? Acho que, tal qual o autor ele apresenta nesse livro, que é uma ideia criativa, um comportamento criativo, ele vem justamente de um problema, de uma situação que nos traz esse desequilíbrio. Então, acho que pode ser que ele nos ajude, né? a se comportar, a agir de uma forma diferente diante de situações que a gente já conhece. Bom, agora fica meio aberto, né? Pra vocês fazerem comentários sobre o que vocês leram, sobre o que vocês ouviram, o que o Eduardo falou. Mas, além disso, eu gostaria de fazer uma pergunta pra provocar, que é o seguinte, a gente fez a escolha desse livro, assim, né? Dessa obra, desse tema, mas eu queria saber de vocês, né, que são evangelizadores, que são educadores, qual que é a importância que vocês veem desse tema de criatividade pro trabalho de educação ou de evangelização? Então, agora eu fico aberto, se não tiver, a minha pergunta, ou que a gente veio ouvindo do Eduardo até então, fiquem à vontade. Só levantar a mãozinha aí, eu vejo, coloco no ar aqui. A importância que eu vejo, hoje eu me peguei refletindo, assim, uma pergunta básica, o que é ser criativo, né? Eu acho, pra responder, respondendo essa pergunta, o que é ser criativo, eu acho que responde um pouco do teu questionamento, né? Então, assim, o que é ser criativo, né? Pra mim, a criatividade é uma forma de... uma forma alternativa de buscar uma solução pra uma situação, né? Buscar uma... Enfim, uma situação qualquer que precisa ser, um objetivo ser alcançado, uma forma alternativa de alcançar um objetivo, mas não só alternativa, mas uma forma que... que toque mais, que seja mais atrativa, que seja mais cativante, que seja mais... que desperte mais o interesse, a motivação, que seja mais efetiva, assim, né? Então, é uma forma alternativa e que seja mais efetiva no propósito daquele objetivo, assim, né? Então, isso tem tudo a ver com a questão nossa da educação, né? A gente precisa encontrar formas mais efetivas, mais profundas de levar nos objetivos que a gente se propôs com a educação, assim, né? Então, resumindo, isso é... de alcançar de uma forma melhor os objetivos, assim, esse é o propósito de ser criativo, né? Na minha opinião. Eu acabo trabalhando com crianças na evangelização infantil de 3 a 6, 7 anos. Eu vou dizer, essas crianças são extremamente criativas. A dificuldade, na verdade, é que nós, evangelizadores, em muitos momentos não conseguimos acompanhar a criatividade delas. O fato de nós abrirmos a nossa caixola, né? E graças a esse livro vai auxiliar bastante para que a gente consiga desenvolver outras fontes, outras ideias. É aquilo que foi falado, né? Você olhar o que todo mundo está vendo e você conseguir transformar aquilo porque você consegue perceber situações diferentes. As crianças fazem isso com muita facilidade e nós não conseguimos acompanhar. Acredito que vai ser, nossa, transformador, muito agregador essa obra aí e estudar com vocês. Gente, eu particularmente quando eu vi o Eduardo fazer uma proposta no grupo, me mexeu assim profundamente porque como lá na evangelização a regra, a norma é seguir os mesmos temas da palestra, muitas das vezes cai de acontecer o mesmo tema. Então, como ser criativo num tema que já demos duas, três vezes? Como inovar? e as crianças pedem, clamam isso de forma indireta porque ainda existe muito aquela visão de que, ah, parece escola, ah, tem dever, tem exercício, como explicar o mesmo tema de formas diferentes estimulando o raciocínio lógico deles, a criatividade, a inovação. Então, eu sempre me pego nisso. E aí, lendo a introdução hoje do livro, eu falei, gente, eu preciso transformar a minha mente, abrir a minha caixola para poder auxiliá-los. Então, nossa, estou muito feliz com essa oportunidade que vai ajudar bastante. Oi? Oi. Alô, sou. Eu vou viajar aqui para não perder o custo, mas vamos lá. Eu acho que ser criativo é uma forma de você atestar que você está vivo. Sabe? É assim, criatividade, quando eu não me sinto criando, é claro que criar e ser criativo não é exatamente a mesma coisa. Eu posso estar criando algo da mesma forma que sempre foi feio e não deixo de estar criando. Eu posso estar executando uma receita da mesma maneira que ela sempre foi executada e alguém pode dizer que eu estou criando. Mas vamos usar o criar como ser criativo. Fazer algo que nunca foi feito antes ou, melhor, pensar algo que nunca foi pensado. Talvez até já foi pensado, mas não por você naquele momento. Então, você pode estar sendo criativo você mesmo com a determinada situação ou determinado objeto que você está criando. E quando você é senhor de um ato criativo, você se sente Deus. Você se sente vivo. Se sente vivo. e como que o espírito pode avançar, crescer, se ele não amplia sua visão, se ele não reconstrói sua forma de pensar, se ele não age de maneira criativa. A criatividade é algo que nós herdamos do criador. É a própria característica de Deus estar sempre criando. E a gente se sente vivo quando cria. Quando a criança tem esse poder, quando o adulto, então, que há muito tempo não criava, sente esse poder, ele se sente livre, se sente, como está na moda, empoderado. Então, assim, eu acho que é simplesmente essencial e fundamental, mas agora é muito mais uma questão, na minha opinião, de fomentar a atitude criativa diante das coisas, o pensar criativo, o ser criativo, né, muito mais, assim, não matar a criatividade que já existe na criança, né, e tornar isso algo que a gente possa incorporar, do que, porque é quase como aquela questão que a gente já discutiu várias vezes aqui, né, como que eu ensino, como eu educo moral, como é que acontece o processo educativo da parte moral, ele é um despertar que alguém, que uma convivência com alguém, ou um processo de troca com outro espírito, isso vai surgir, da mesma forma, a gente pode fomentar, ou, como disse o autor propõe aí, ele, na verdade, a gente meio que já é criativo, ou, de uma outra forma, a gente já é criador, porque a gente é filho do criador, é que a gente bloqueia isso, e é por isso que muitas vezes a gente fica infeliz, porque não consegue ser criativo na forma como a gente lida com a vida, né, então, eu acho que é ser criativo é exercer a nossa filiação, aí, a herança maior que a gente recebeu do grande criador de tudo, então, a gente se sente vivo, ativo, é fundamental isso, né, e está ligado às estruturas de pensamento, e a gente sabe que as estruturas de pensamento criam todas as formas, materializam todas as realidades do espírito, então, o espírito que não está criando, provavelmente está parado e doente, doente, então, como é que vocês, qual é a importância e como é que isso se encaixa no processo educativo, ou simplesmente quem não está criando está morto. Legal, muito interessante esse raciocínio mesmo, essa relação entre criar e ser co-criador, né, junto com quem nos criou, né, é muito legal. Paula, e aí? E aí? Ah, assim, estou achando bem bacana o livro, que além de ser uma leitura, assim, super gostosa, agradável, né, a gente percebe que aqui em menos de uma hora, a gente já fez esses exercícios propostos, porque ele tem uma forma de manual, né, então, a gente já fez alguns exercícios, a gente já trocou as nossas perspectivas, e propostas de ação, num exercício aparentemente simples e breve, né, então, a gente já viu o potencial que pode ter a leitura desse livro. E aí, com relação ao que o Lucas falou, essa questão do criar e do criador, né, então, é também interessante a gente ver o nosso potencial, como ele colocou, né, e criar pra quê, né, criar pra quê? Pra transformar, né, pra ir além da forma que já tá estabelecida. E numa perspectiva espírita e espiritualista, esse transformar quer dizer conseguir algo melhor, né, algo melhor pra gente, e algo melhor pro espaço e pras pessoas ao nosso redor, né, então, utilizando essa questão de pensar a criatividade e nessa perspectiva da moral espírita, eu acho que é caminhar pra solidariedade mesmo, né, pensar no outro, pensar em nós mesmos, pensar no outro, como que a gente pode estar melhorando, como que a gente pode estar evoluindo. legal, Paula. A gente vai ajudar, você quer falar? Eu vou, nossa, achei demais a contribuição dos amigos, eu lembro que assim, tem aquela ideia, né, de ficar fazendo as coisas do mesmo jeito, esperar que tenha um resultado diferente, né, faz muito sentido. e aí, pensando em educação, pensando, eu já estou indo para a escola, mas pensar no formato de escola tal, já existe, significa continuar construindo, mandando sujeitos, indivíduos, tais, tal como está aí. E aí, a nossa preocupação, a nossa pergunta é, é necessário mudar? É necessário transformar? Esses sujeitos precisam pensar, agir, ter habilidades diferentes, então, há necessidade de se repensar os processos, não é? Então, isso é só para casar, né, a ideia da criatividade com o nosso trabalho como educadores. Então, gostei bastante, daí, isso é para completar, quando o Sauler falou das crianças de 3 anos, se a gente entender esses bloqueios mentais como enunciados que estão sendo colocados para a gente no nosso dia a dia, é natural a gente ver que as crianças, por essa terra idade, por esse início de vida, ainda não ter construído fundamentado esses bloqueios que a gente já tem, né? Então, é engraçado o que o Lucas até falou, talvez a saída seja não bloquear a criança, não deixar, o nosso trabalho talvez seja não estragar a necessidade de se ter criatividade. eu acho algo para a gente se pensar, ou seja, se as nossas ações educacionais, elas ajudam a alimentar bloqueios ou elas ajudam a construir bloqueios que são necessários, ajudam a reconhecer os bloqueios, enfim, como que é o que a gente tem? Nesse caso específico, se a gente ajuda a preparar indivíduos que busquem uma segunda resposta ou que estejam condicionados a procurar primeiro, a responder e segue para o próximo. Normalmente, a gente deve estar fazendo um desserviço, né? Esperando que esse estudo faça com que a gente repita sobre as nossas posturas diante, principalmente das crianças, né? Porque estava pensando em uma coisa, que o autor estava falando que o conhecimento é importante, né? Para gerar ideias criativas, digamos assim. Então, a criança, ela tem um pouco o repertório, né? Para, de bagagem, assim, de conhecimento, de informação, para, digamos, recombinar as informações e os conhecimentos para gerar uma nova ideia. Mas acho que ela tem essa energia, esse pulsar da visão criativa, né? Talvez eles não tenham muitos recursos deles, porque às vezes parece que é bagunça, mas na verdade pode ter uma ideia criativa. Só que como eles têm poucos recursos ainda para apresentar as ideias, para tornar essa ideia criativa em algo útil, em algo funcional, em algo transformador. Às vezes a nossa visão para aquilo que estão fazendo é bagunça, né? Mas a gente está se aproximando aqui do nosso livro hoje. Eu acho que já rendeu uma certa movimentação nas nossas cabeças, né? Acho que a gente tem muita coisa ainda para falar, mas infelizmente a gente tem o tempo em um dos nossos bloquinhos para a gente continuar aqui o nosso estudo. Esse tema dos bloqueios, ele vai estar presente obviamente em todo o livro que ele trata justamente disso, então acho que a gente vai ter oportunidade para a gente conversar e continuar aqui refletindo sobre isso. Então, não é um assunto completamente fechado. Só por hoje mesmo porque a gente precisa encerrar o nosso estudo de hoje. Eu vou de novo passar a palavra para cada um de vocês para a gente para vocês falarem mais alguma coisa que vocês pensaram a partir do estudo de hoje e para a gente ir encaminhando para o encerramento. Pode ser? Então, eu vou começar vou começar pelo Lucas que foi o último a entrar no estudo de hoje e daí a gente começa de trás para frente agora. Os últimos a entrar serão os primeiros para ele. Não, tem medo. E é muito legal poder estar revendo a turma toda no estudo de um assunto tão interessante e tomara que me ajude a ser mais criativo a me sentir criador e é muito bacana poder estar discutindo com essa turma tão positiva em vocês. Então, só gratidão por poder estar conversando. Valeu, então. Valeu, graças a sua presença sempre uma honra. Vou passar a palavra para o Percival. Percival. Então, tá, eu só queria, então, complementar uma ideia baseada, assim, no que a Paula despertou de mim e, assim, lembrar e fazer, pensar, assim, que a criatividade, no momento que a gente fala em criatividade, a gente pensa numa coisa, ah, ele foi criativo, ele fez uma coisa legal, mas a criatividade, buscar uma outra ideia da criatividade, que é a questão do aspecto moral da criatividade, dentro dessa coisa do que é ser criativo, que é realmente fazer uma coisa diferente e fazer uma coisa diferente tem a ver com a questão de mudança, de transformação, né, e aí, trazendo essa coisa para o aspecto moral da criatividade, a criatividade trazida para a gente mesmo, né, o aspecto moral da criatividade, ou seja, a mudança, implementar essa mudança constante que a gente precisa na vida da gente, no aspecto, a nossa transformação moral em si, né, ou seja, implementar a criatividade, né, fazer uma mudança na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, então, só isso que eu gostaria de acrescentar. Então, e também, agradecer a presença de todos aí, que vai ser, promete esse, essa temporada promete, vai ser sensacional. agora sim, idosa do peixe ou nunca foi? Pode falar, Vintina e Sauler. Bom, primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade e dizer que esse primeiro capítulo, introdução, já mexeu demais comigo, no sentido de eu me identificar com vários bloqueios mentais, né, e isso já é um primeiro choque, eu tenho esses bloqueios e a necessidade do desbloqueio, né, para me auxiliar, auxiliando os demais ao meu redor. E, ó, vou ficar pensando sempre em segundas, terceiras, quartas e quintas respostas agora, desde o Ligue os Pontos até os temas repetitivos. Mesmo sendo desafiador, é uma transformação, uma transformação para a gente e para quem estiver ao nosso redor. Então, muito obrigada. agradeço muito também a oportunidade de estar com vocês, de estudar com vocês e uma coisa que mexeu muito comigo, me chamou muita atenção com relação à parte de criatividade e normalmente em alguns conceitos, até empresas e tudo, fala-se muito sobre o charco, conhecimento, habilidade, atitude. A criança normalmente não tem muito conhecimento, mas, embora a habilidade não seja tão desenvolvida a atitude, é o que não falta e ela acaba sendo muito criativa. e dentro desse contexto diz-se que o conhecimento faz parte de apenas 15% de uma totalidade, ficando 85% por conta de habilidade e atitude. Quando nós ficamos mais velhos, a gente tem muito conhecimento, só que a gente trava na habilidade e na atitude ou tendo muita habilidade tem pouca atitude e as coisas não avançam. Então, compartilhando um pouquinho isso e fazendo essa comparação por que as crianças se mostram, às vezes, muito mais criativas do que nós. muito obrigado mais uma vez, gente, pela oportunidade. Verdade. Obrigada, Sauler. Obrigada, Sauler, pela contribuição e Virginia também. Passar para a Paula, então. Só uma coisinha que eu estava pensando quando eu estava lendo o livro e agora com a discussão, tanto com relação à evangelização. Evangelização num sentido amplo, não só voltar da criança, mais evangelização na transmissão dos princípios espíritas no centro espírita, em diversos formatos, grupos de estudo, palestra, né? Então, esse entendimento de evangelização e também educação escolar, eu acho que, na grande maioria, elas estão repletas de obviedades, né? E, de repente, a gente contrapor o óbvio à criatividade, talvez possa ser um equívoco. Eu acho que uma outra forma da gente tentar driblar esses bloqueios é considerar o óbvio como um campo fértil para que a gente possa, então, criar sobre ele e em busca de novas transformações, de novos objetivos, né? Era isso. e realmente foi um grande prazer estar conversando com vocês, tá? Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada, E, Paula. E vou botar por último a palavra para o Eduardo. Eu estava pensando uma coisa que o tema criatividade, os estudos da criatividade, o pessoal que palestra sobre isso, enfim, é um tema que muitas vezes acaba caindo no lado empresarial, de vendas, às vezes tem muito ou nas tecnologias e é interessante, é claro que tem muita gente que discute isso também na educação, mas acho legal mesmo a gente dar mais uma carga disso para o lado da educação para se pensar em diferenças, para a gente não carregar apenas só essa ideia da produtividade, da eficiência, eficácia, não é isso necessariamente, né? a gente está exercitando novos olhares, novas formas de pensar e tornando isso uma ferramenta a nosso favor exatamente para os problemas e desafios que a educação tem de monte, assim, né? Diariamente. Então, eu estou bem esperançoso aqui com essas discussões e com os amigos, acho que o negócio vai ficar muito mais gostoso mesmo de refletir. É isso aí. Então, gente, a gente vai encerrando esse mundo de estudos do Educast nessa noite, muito agradecido pela presença de todos e pela colaboração e participação de todos vocês, sempre é muito, muito gostoso mesmo estar com vocês, conversar com vocês e, né, eu acho que só o tema, acho que ele já traz uma energia diferente, né? Ele já fica empolgado, já vem com outra força, assim, né? Eu acho que vai ser muito legal mesmo. E eu encerro o estudo de hoje resgatando que a gente não falou sobre aquelas perguntas que você trouxe no... que o livro traz, né? Quando que teve a ideia, qual que foi a ideia e o que que te motiva a ser criativo, né? Eu acho que a gente pode compartilhar entre nós, mas eu queria lançar um desafio da gente tentar trazer essas perguntas para o nosso dia a dia durante essa semana para a gente ficar atento se a gente está tendo atitudes criativas, se a gente está conseguindo agir de maneira mais criativa, pensamento mais criativo, para a gente tornar isso um pouco mais consciente no nosso dia a dia, digamos assim, tá? Lançado o desafio. Então tá bom, a gente se vê semana que vem, então, uma boa semana. Você pode encerrar com essa tela, então. Ah, então tá, peraí, vou encerrar. Então tá bom, beijo para todos e até semana que vem. deixar um pouquinho dessa tela. Vamos ver se está próximo. Tchau. 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 Tchau.